Por gentileza, ouça esse áudio com fones de ouvido e filme com o seu celular deitado na posição horizontal. Agora, bata uma palma comigo no terceiro compasso. 1, 2, 3, K. 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, E. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 5, 6, 7, 10. 3, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 2, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 2, 4, 5, 7, 10. 2, 4, 5, 6, 8, 10. O rei dos reis O rei dos reis Nasceu hoje é Matal O rei dos reis